Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Na manhã da quarta-feira, 27 de julho, mais uma vez os bombeiros voluntários foram chamados para ajudar com uma ocorrência de briga de cachorro. Dessa vez, os donos foram identificados e um dos cães passou por cirurgia pela gravidade dos ferimentos. A veterinária Fernanda Alpites comentou sobre o caso, que é o segundo nessa semana. Nós estamos num período em que as fêmeas estão entrando no cio e isso faz com que muitos cães vão atrás dessas fêmeas para cruzar. E aí eles acabam brigando e se matam e se machucam. Mas é justamente pelo fato de elas estarem no cio. Chegar perto de uma briga de cachorro, se eles são grandes, isso pode acabar gerando ferimentos na pessoa que tenta separar. Só que também a gente não consegue ver uma cena dessas e ficar sem fazer nada. O principal é não se pôr em risco e de repente tentar jogar água, alguma coisa assim, mas melhor seria realmente não se aproximar. O que acontece é que muitas vezes os cães têm muita energia. E se é um cão que é muito agitado e tem energia e tu mantém ele preso numa corrente onde ele não possa gastar essa energia, isso pode sim deixar ele estressado e fazer com que ele fique mais violento. O ideal seria, se for necessário manter ele numa corrente, pelo menos umas duas vezes por dia, uma vez por dia já ajudaria, mas levar para caminhar e fazer com que ele canse. Ele precisa cansar, tem que gastar essa energia acumulada, porque senão eles realmente ficam estressados e podem ficar bravos sim. A veterinária falou também sobre os casos de envenenamento que foram registrados na semana passada. Eles podem começar com salivação excessiva, ficam agitados, podem ter convulsões. E o mais importante neste momento, num primeiro sintoma que aparecer, que a pessoa desconfia de envenenamento, o certo é procurar assistência veterinária imediatamente, porque isso é o fator determinante entre conseguir manter o animal vivo ou, infelizmente, a morte. Quanto antes procurar o veterinário, melhor. Peguei um paciente só com sintomas desses de envenenamento e foi bem no dia em que os cães morreram. E, realmente, é toda a sintomatologia de envenenamento mesmo, por talvez a estriquinina. Nós estamos na cidade, desde o verão, com um surto de sinomose, que é uma doença transmitida por um vírus e que, infelizmente, tem levado muitos cães a óbito. E a maneira que a gente tem de impedir que o animal contraia essa doença é através da vacinação. Então, se eu pudesse deixar algum recado, seria vacinem os seus cães, porque estão morrendo muitos, desde o verão até hoje, muitos mesmo, cães com sinomose. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257. Entre em contato 9992 1257.